No Ambulatório 1 do Hospital da Mulher, uma manhã diferente no Dia Internacional dedicado a elas. A comandante da Ronda Maria da Penha, Major Denise Santiago, bateu um papo com as pacientes sobre direitos e também combate a violência. O Hospital da Mulher é uma referência no tratamento das mulheres baianas, mas também é um espaço para que essas mulheres dialoguem, para que essas mulheres se conheçam, se reconheçam. Fomentar a discussão relacionada ao enfrentamento da violência doméstica, à sororidade, ao empoderamento feminino, faz com que essas mulheres ampliem a sua rede de cuidado. A mulher que sofreu qualquer tipo de violência, aqui a gente tem um núcleo de violência sexual, que ela procure ajuda sim. Ela vai ser acolhida, ela tem profissionais que vão poder cuidar dela. E teve o cantinho da beleza e dicas de maquiagem para as pacientes. A Adriana veio de Irará para uma consulta e aprovou a surpresa. Fiquei muito feliz por o Hospital estar fazendo esse trabalho aqui com as mulheres, nós mulheres também, para todas as mulheres, mas foi bem interessante, bem criativo também. Nós aqui estamos orientando as pessoas a fazerem a limpeza da pele, a hidratação, para que a pele esteja sempre bem, esteja bonita, fique viçosa. E depois disso vem o que todo mundo faz, uma maquiagem, coloca uma base, um pó e está linda. As pacientes atendidas na unidade são referenciadas pelas secretarias municipais de saúde. O Hospital da Mulher fica no Largo de Roma, número 1153. Hoje se configura no maior hospital dedicado às doenças cirúrgicas das mulheres, com um volume de cirurgia que ultrapassa 10 mil cirurgias por ano e que veio atender não apenas Salvador, onde ele está instalado, mas toda a Bahia. Hoje nós atendemos os 417 municípios, são mais de 65% de pessoas do interior atendidas aqui no Hospital da Mulher, todas com hora e dia marcados.